Abertura E mesmo assim será pequeno teu louvor É o testamento de seu grande amor O pão da vida e o sangue de teu Redentor Ao ver chegar a hora da paixão Ao seu se entregue em santa refeição Resolta e louva com teu coração Que cresça sempre mais a tua grandidão Jesus e meu ex-santa louvação Ao seu se entregue em nova sua irmãção A nova Páscoa tem de novo rei Em ser a figura da antiga lei A luz do sombras do lugar se tem Pois o pastor já alimentou a sua lei E o que nasce e a fé Jesus o rei Pediu com meu poder também sempre o fazer O bom pastor que nos alimentais Mostrai com paixão por todos os soldais As rei de nós eternos comensais Guardai-nos o lugar nas ruas eternais E você vem nos dar no céu também Dova e bem dizer-nos para sempre Amém 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 Amém